Hello guys, aqui quem fala? Vocês bem-vindos a mais um vídeo de Chico e é Legasso E hoje com vocês aqui, mano, eu vou fazer as missões Livres Sem Marais, como sempre, cara E fazer a 91 e 92 Eu já dei uma olhadinha nos vídeos pra ver como que a missão era E, mano, não sei se tá muito difícil E o cara que eu vi jogava muito bem Então não sei sobreviver ao ataque Do pôr do sol, então bora ver Como que vai ser aqui, cara, eu tenho 6 pontos que eu lembro Que eu vi no vídeo e Realmente eu não sei que eu vou evoluir Beleza, eu tô querendo evoluir o Mineiro e os World War Só que eu não sei se vai dar certo, mano Tá complicado, cara Tá complicado, eu também posso evoluir O Espartano E evoluir só ele, cara Não sei, mano O problema é que eu tenho tempo, então o Mineiro seria uma boa, cara Eu vou tentar evoluir o Mineiro E o Arqueiro pra ver o que vai dar, cara Se não der, vai ver isso agora Beleza, cara, basicamente No comecinho da missão aqui é só minerar igual doido, mano Então eu já vou sair minerando, cara E eu vou minerar, minerar e encher de Arqueiro, cara Encher de Arqueiro aqui E ver o que vai dar, cara Eu vou comprar 8 Mineiros aqui no total E vai ser basicamente isso, comecinho, cara E, mano, eu vou cortar essa parte aqui Porque eu não vou ficar enrolando vocês, cara Eu só vou ficar minerando mesmo Então nem compensa Eu só vou mostrar aqui Eu só vou comprar o primeiro Arqueiro aqui com vocês E, cara, como... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ele tá lá na defesa Um minuto pra eles atacar, mano Então eu vou ficar um minuto minerando aqui Comprando Arqueiro E quando ele estiver vindo Eu volto, cara Cara, falta aqui uns 10 segundos E eu acho que não vai dar certo 6 segundos Até porque... Por que eu acho que não vai dar certo, mano? Por que eles têm... Eu não tenho tanque, cara Eu não tenho tanque Sem querer eu comprar uns World War II aqui Mas isso não tanca nada, cara Isso não tanca nada, mano Olha isso, cara Já era, mano Essa daqui já era Eu acho que não vai dar Não vai ter como segurar, cara Eu acho que eu vou tentar pegar no contra-ataque Mas eu acho que não vai ter como segurar mesmo, cara Deixa eu fazer o buguzinho aqui E... Opa, às vezes eu consigo, hein Às vezes eu consigo Deixa eu puxar pra cá Vai Beleza Continuo fazendo isso Eu vou ter que atacar, cara Não, que eu estou estiver quase morrendo Deck ele mede força pra mim Mede força? Não, chama reforço aqui Eu vou Dá que chamar reforço Eu vou Porque senão eu vou perder Ah, não chama... Já era Não chamou Esqueci que não chama pra mim, velho Ah, eu podia ter feito o contra-ataque Mas eu vou tentar de novo Mesmo esquema Só que com outra estratégia E eu já volto Tá bom, mano A estratégia vai ser o seguinte Eu vou envoliar o Sword Art Que eu vou atacar coelho Os mineiros eu não me envoliar Lógico que eu vou comprar mineiro Mas eu não me envoliar os mineiros E eu vou trocar esse set aqui Porque eu preciso de vida, cara Porque eu não quero que eles morram tão rápido Então bora aqui Mesmo esquema Na hora que eu vou atacar Eu volto Beleza, cara Eu já minerei aqui o suficiente E eu acho que eles já estão quase vindo Deve ter uns 10 segundos ali Tô continuando minerando Até o final aqui, basicamente Mas eu acho que eles já vão vir agora 10 segundos Quem vai atacar é eu, cara Porque eu quero pegar os arqueiros Então eu não quero tomar de... Nossa, vai, vai, vai Ah, meu, deixa eu pegar um da frente aqui Eu já vou defendendo esse... Cara, meu carinho Não tá andando direito Mas beleza Vou passar aqui no meio de tudo E já chegar aí Ah, tomei, tomei Karma, karma Passa de novo Nossa, cara Não tá dando, velho Pra passar 300, 300, 300 Nossa senhora Já era Já era, mano Já era feio, cara Meu Deus Recua, recua, recua Karma que não perdemos ainda Destruiu bastante a defesa dele E agora o negócio é Voltar com isso daqui E tentar ver Se eu consigo defender, cara Se eu conseguir Às vezes dá, cara Não acho que seja impossível Só que eu ia levar os arqueiros ali Na hora que eu estiver quase morrendo Eu pego e ataco, cara Esperar meus zordiards chegarem certinho E vão levando aqui Nossa, já morreu Caramba Que raiva, velho Que raiva Vou esperar mear E eu ataco, cara Vou esperar mear E eu ataco Fazer o que? Vai ter que ser... Ah, não Já era Já era Tem que atacar, cara Tem que atacar Se não, já era Vou lá pra frente Com esses zordiards aqui Só não posso perder a torre, cara Só não posso perder a torre E eu acho que ainda dá Só tem que tomar cuidado E, mano Não dá pra chegar, cara Pobrema Esses arqueiros Filha da mãe, velho Os arqueiros que estão me quebrando Karma, eu quero pegar um carinha aqui, mano Estou conseguindo Beleza Bati Nossa, eu consegui, mano Acho que eu consegui Já era Era só matar eles E GG, cara GG Tá, eu quase não consegui Não foi fácil Mas eu acabei conseguindo Então isso que conta Bora pra próxima Ah, 92 aqui, mano Eu tenho uma ideia De como passar ela É, destruir a estátua De inimigo antes do pôr do sol Não sei se vai dar certo Mas, vambora Eu vou começar Envolindo Ahn Eu não sei, cara Acho que vai ser O Maguinho mesmo, cara Que o Maguinho Que essa fase é importante Eu não avolimei não dele E eu soube os 5 pontos, cara Eu posso avolir o Mineiro E o Sword Art Também usa um pouquinho Nessa fase, cara Mas eu não sei Acho que eu vou dar Um mexidinho nele assim Assim Um pouco do Mineiro Que também o Mineiro usa Um pouquinho de cada um, cara Vambora O Maguinho O dano dele tá no máximo Isso que importa, cara Então, vambora, velho Nossa senhora É ataque, mano Eu já comprei errado Pera, pera, pera Começa de novo Uma reiniciada aqui Que eu fiquei rolando Na primeira partida ali Mas, bora aqui, mano Eu tenho ideia de como Que eu vou passar Eu vou tentar picar ele Vamos ver se vai dar certo Com o Maguinho ali, cara Não tenho certeza Mas, vambora, cara Não custa nada tentar Deixa eu já trocar aqui E vamos minerar igual doido, cara Vamos minerar igual doido Vai que dá, né, cara Eu acho que eu consigo, cara Eu acho que eu consigo Agora aqui Então, vambora Eu quero continuar minerando Que o foco é mineração, cara Mas, nossa Vai faltar 30, velho Não, não Deixa eu minerar um pouquinho aqui E aí, tá bom Já deu 30 aqui, velho Já levo aqui, ó E agora eu já pego outro mineiro, cara Já pego outro mineiro Já posso comprar um Maguinho Só espera ele chegar E parte pra cima, cara Parte pra cima Eu acho que vai dar certo, cara Acho que vai dar bom É só questão de tempo mesmo agora Até o Maguinho chegar, cara Que, mano Não sei se vocês viram A tropa dele Ele é cada forte É muita tropa Então tem que ficar ligeiro, cara Senão eu vou acabar morrendo também Então eu vou mostrar pra vocês Pegar o Maguinho aqui primeiro Porque eu tenho que dar porrada ali, velho Tenho que dar porrada ali Volcuminam E... Olha isso, cara Olha a tropa deles Mas é basicamente Que se eu vencer Eu ganho Não que é fácil Mas, tipo, é só aquilo Legal, não tem mais Nada escondido ali Então é bom Que eu já sei O que eu tenho que enfrentar Mas... Não quer dizer que é fácil, cara Mas também não é tão difícil Que ele não fica mineirando Nem nada, cara Então é só questão de tempo Se eu conseguir levar tudo Eu acabo ganhando Vou destruir isso daqui já, cara Que eu preciso ir pra cima dele O mais urgente possível Não vou dar outro ataque Senão vou ter que... Opa Faz a defesa aqui, beleza Não ataca Agora ataca 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 Nossa, que raiva Não queria... Não queria que batesse nos carinha ali Mas deu bom, deu bom Faz a defesa E eu que vou pra cima aqui Deixa eu jogar mais um mini aqui Deixa os mini aqui atrás E bora lá, cara Bora lá que eu vou usar um esqueminha De chamar eles Na hora que eles voltar Eu bato nas costas dele Que nas costas arranca bem mais, cara Deixa eu chamar ele aqui Vai Desvia Beleza, arrancou 40 Infelizmente não tem Nossa senhora Eu acho que não tem como desviar dos 40 Ou tem Esse filha da mãe vai tentar me buscar Errou Errou, beleza Será que eu consigo... Ah, 163 Não é tanto Tentando pegar nas costas Mas não tá dando, velho Vem cá, vem Vem cá Vem cá esses filhas da mãe Pegar a distância Na hora que eu virar todos Aí eu já pego e bato Tá, não tá dando em todos Mas eu tô conseguindo bater E isso já é vantagem pra mim, cara Isso já é vantagem Beleza 326 Tá, tá indo O cara tá indo Vou comprar mais mini Eu não sei porque eu não comprei Não faço ideia Eu já devia ter comprado Mas antes já era Ah, não é porque os mini Nossa senhora Eu acho que é aqui na frente Então eu não vou comprar Vou comprar ex-dor de arte Eu não sei como é que funciona A mineração dessa fase Então eu nem vou comprar, cara Nem vou comprar Todos os 163 Meio dano esse, cara Esse trem das costas Até porque eu posso jogar ali em cima Espero que eles não ataquem Mas se eles atacarem Eu acho que Mano, pelo dano que eu dei aqui Eu já ganho, cara Pelo dano que eu dei aqui Eu acho que não tem muito erro, cara Eu queria eles virarem de costas Dei 326 Numa linda Eu acho que eu vou ganhar, cara Eu não tenho muito segredo Nessa fase aqui Acho que vai ser bem tranquilo também Então... Olha aí Nossa senhora Já posso atacar se eu quiser Com o zord de arte Eu só vou dar ataque de frente Que se dane, cara Na verdade eu vou atacar De uma vez, cara Não tem mais nada aqui, mano Tão de zord de arte Que eu devo estar ali Eu acho que eles não vão estar Agora eu tô com 26 Olha aí Já era Ah não, já era Sinto muito Mas já era Eu vou até pegar Nas costas deles devagar Vem aqui, ó E... Já era, cara GG, mano Não sei o reforço que ele vai chamar Mas eu acho que Com a guia e com essa tropa aqui Não vai dar errado não, cara Não vai dar errado não Então eu tô bem tranquilo, cara Tô bem tranquilo E qualquer coisa Eu foco só na torre aqui Porque se eu destruir na torre Eu ganho, cara Se eu destruir na torre Eu ganho Ah... Já era, cara Já era É muito pouco o reforço, cara Achei que fosse uma coisinha mais forte Mas não foi Então eu ganhei, cara Não tem muito segredo Essa fase aqui Também foi tranquila, cara Foi tranquila E... GG, cara GG Eu vou ganhar minhas novas treininhas aqui É nove, né? Três É pra tá doze Não, não ganhei nove Eu acho que ganhei seis, não Se eu tava com três Eu tava com três, né? Era com três que eu tava Então eu ganhei cinco, hein? Mas tá bom, cara Ganhei aqui Não vou dar continuar Se eu dar continuar aqui vai abrir anúncio Mas é isso mesmo, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo E se gostou, deixe o like Se inscreve se ainda não for inscrito Até a próxima Falou Fui Tô mostrando a mesma Que a missão foi passada aqui, ó Tranquilinho E beleza Tchau, tchau